No encerramento do ano judiciário, foi apresentado um balanço de realizações do Superior Tribunal de Justiça. O contato com magistrados estrangeiros ficou mais próximo, o combate à corrupção e à violência contra a mulher se intensificou e as discussões sobre ética judicial foram ampliadas. O tribunal adotou ainda medidas para melhorar a capacitação dos servidores, resultando em maior eficiência. Em 2019, o STJ manteve a tendência de redução do número de processos em estoque, 7,8% a menos, apesar do aumento de 10,1% nos processos recebidos. No final de 2018, o total em tramitação era de 293 mil, agora está em 270 mil. E no acumulado dos últimos quatro anos, a redução é ainda mais acentuada, já que em 2016 o estoque era de 370 mil. Baixa de 100 mil processos. 2019 foi marcado também por um recorde. O número de julgamentos chegou a 528 mil e 27, superando 2018, quando pela primeira vez na história o STJ ultrapassou a marca de meio milhão de julgamentos. Baixando o maior número de processos, o que significa que estamos combatendo com mais energia a morosidade do Poder Judiciário.